Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu reis Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro Hoje eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Hoje eu te encontro Aos teus pés me rendo Hoje eu te encontro Hoje eu te encontro Aos teus pés me rendo Vem com a cor-sa-gora e poder Tua majestade é real Tua voz eco em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem com a cor-sa-gora e poder Tua majestade é real Tua voz eco em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Tem como a força agora e poder Tua magestade é real Sua voz ficou em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te reencontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Aos teus pés me rendo 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 Que está no meio azul, leva-me mais perto Onde eu te encontro, tudo pra sentar Aos teus pés e rendo, pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz e cor em meu ser Tua majestade é real, tua voz e cor em meu ser